Já estamos no estúdio na companhia do senador Marcelo Castro, presidente do IBDB, que vai conversar com a gente nesse tempo real no Jornal do Piauí. Senador, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Joelson, Lívia, Elivaldo, aos telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Lívia, pela sua participação também. Eu que agradeço. Boa tarde, boa tarde, senador, e quem está nos acompanhando. Ótima tarde, Elivaldo. É isso, Joelson, boa tarde. Boa tarde para você que está aí na sua companhia, senador Marcelo, Lívia. Vamos em frente. Olha, e hoje o MDB fez um encontro, uma reunião, para fazer um balanço do desempenho do partido nas eleições de 2024. Esse encontro foi acompanhado pelo repórter Tássio Cruz. Deputados do MDB se encontraram na manhã desta segunda para uma reunião de avaliação dos resultados das eleições municipais do Piauí. Com 57 prefeitos eleitos, o MDB se posicionou como o segundo maior partido do Estado em número de executivos municipais, atrás apenas do PSD, que elegeu 65 prefeitos. Com a presença da bancada estadual e de deputados federais do PSD no encontro, a sigla projetou os próximos passos no Estado. De acordo com a avaliação, pelo critério de número de votos, o MDB se considera a maior legenda do Piauí, governando quatro das seis maiores prefeituras do Estado. Nós somos o partido que teve o maior número de votos de prefeitos eleitos no Estado, partido que fez o maior número de vereadores, então a nossa conclusão é que nós somos o partido maior vitorioso nessa eleição agora de 2024. Com a mensagem deixada pelas urnas, o partido se volta agora para o próximo pleito geral. Dentre as resoluções da sigla, o apoio à candidatura à reeleição de Rafael Fonteles seria uma cláusula irrevogável. Mesmo com bom desempenho nas eleições municipais, o MDB prega cautela quando o assunto é a chapa majoritária em 2026. O partido pleiteia a vaga de senador e também a de vice, hoje ocupada por Temisto Clisfilho. O MDB saiu muito forte das eleições municipais. Agora, como eu tenho cautela, deixa pelo menos esse ano terminar para no início do próximo ano a gente vamos traçar todos os rumos do nosso partido. Senador Marcelo Castro, presidente do MDB. Queria que o senhor falasse um pouco mais a respeito desse encontro. Parece que foi um clima de comemoração de resultados e de avaliações em torno do desempenho do MDB. Isso coloca o partido em que posição dentro do cenário estadual, inclusive de olho no fortalecimento da sigla das eleições de 2026? João Elson, eu vejo o seguinte. A base aliada do governo Rafael Fonteles é uma base muito ampla. Nós temos mais de dez partidos que compõem essa base. Mas tem três partidos que se destacam. O próprio PT do governador Rafael Fonteles, do presidente Lula, o MDB e o PSD. Então, dos três partidos, o que fez o maior número de prefeitos foi o PSD, fez 65. Em segundo lugar foi o MDB, que fez 57. Só que quando você soma os votos dos prefeitos do MDB eleitos, o total é superior aos votos dos prefeitos eleitos do PSD. Porque uma coisa é você ter um prefeito com uma cidade de Picos, que é uma cidade grande, que tem 80 mil habitantes. Outra coisa é você ter um prefeito em uma cidade pequena. Então, uma cidade como Picos vale por várias outras pequenas. Então, você está dizendo que o MDB tem mais eleitores no Piauí do que o PSD. Nessa eleição, o MDB teve mais eleitores do que o PSD. Tanto de prefeitos eleitos, como de prefeitos eleitos e não eleitos. Se nós somarmos o total de votos que o MDB teve nessa eleição, dos candidatos do MDB, os que foram eleitos, os que não foram eleitos. Se fizer a mesma coisa com o PSD, o MDB tem um número maior de votos. Como também o MDB elegeu um número maior de vereadores. Então, o MDB foi, digamos assim, o campeão dos campeões. Quem são os campeões dessa eleição? São os três, PT, MDB e PSD. E o campeão dos campeões? Se a gente pode fazer essa analogia. O MDB. Mas, na prática, a diferença não é expressiva, não é significativa. Eu considero, do ponto de vista eleitoral, da importância dos partidos para o futuro pleito de 2026, eu considero os três partidos equivalentes. PT, MDB e PSD. É a minha avaliação pessoal. Senador, para existir um campeão tem que existir uma disputa por algo. Existe essa busca por um espaço mais expressivo em 2026? Não necessariamente o Senado, mas também a vice-governadoria, que também está sendo discutida aí entre o PSD e o MDB? Lívia, isso tudo vai ser discutido com o governador Rafael Fonteles, com o senador ministro Wellington Dias, com os nossos partidos aliados da base. E, claro, que nós vamos sentar à mesa de negociações e vamos discutir a participação do MDB na chapa majoritária. Então, atualmente, o MDB tem um senador e o vice-governador. O PT tem um governador e um senador. E vamos discutir também o espaço do PSD na chapa majoritária, que é uma questão, digamos assim, natural, normal, que é um partido grande também, deve participar da chapa majoritária. E deve aumentar a participação do PSD na avaliação do senhor? O PSD hoje tem o suplente de senador do Elton Dias, que está no exercício do mandato. Então, o PSD tem um senador, que está desde o início, desde o primeiro dia, que está lá sendo senador, que é a nossa Jussara, que está fazendo um bom trabalho. E é evidente que o PSD vai fazer as reivindicações dele. A do MDB, que é por quem eu falo. O MDB tem duas vagas. Naturalmente, na hora que sentarmos à mesa para negociar, vamos dizer, o MDB, a pedida do MDB, não tem essa, Elivaldo? A pedida é manter o que tem. Nós não estamos querendo nada além do que nós já temos. Aí vamos negociar e ver como é que a gente vai ficar. O importante é a nossa união. Então, se os três partidos da base estiveram unidos, PT, MDB e PSD, João Elson, isso daí soma 172 prefeitos. Foram eleitos pelo PDT, que também é um partido da base aliada, sete prefeitos. Então, 179. Do Solidariedade, quatro, 183. Do Republicanos, três, 185. Do PSB de bola, dois, 187. E os nossos adversários? O Progressista fez 34 e mais o União Brasil, 35. Então, tirando 1994, eu ainda não vivi nenhuma eleição que a gente pudesse disputar com uma força política tão grande. Quer dizer, um conjunto de mais de 180 prefeitos, um conjunto de pelo menos 26 deputados estaduais, de oito deputados federais. E, acima de tudo, que é o mais importante de tudo, um governador bem avaliado. Então, o Rafael está fazendo uma administração excelente. A população do Piauí, de norte a sul, de leste a oeste, do centro, em todo lugar, reconhece o seu desempenho como governador. Então, um governador bem avaliado, com uma ampla base aliada dessa daí. Do lado que o povo gosta, que é o do lado do Lula, aqui no Piauí. Quer dizer, não tem assim nenhum fator negativo. Todos os fatores estão convergindo para a gente ter uma eleição muito provável. Agora, olha o termo que eu estou usando. Muito provável. Porque eleição certa não existe. A eleição certa era de 1994 e o Monsanta partiu. Contra essa estrutura que o senhor falou aí. Naquela época, o Piauí tinha 148 prefeitos. Quer dizer, municípios. 24, 148 prefeitos. O Monsanta só tinha três. O nosso adversário tinha 145. O que eram os três do Monsanta? O Alferraz aqui, em Teresina. O Zé Nordeste, irmão da Ana Paula, lá em Canavieira. Não era nem Bertolino, era Canavieira recém-criada. E o Joaquim Gama, em Avelino Lopes. Então, com três prefeitos, nós ganhamos a eleição. Então, em política, existe o imponderável. Mas o que é que eu digo? Política também é lógica. Porque se você for pela lógica, você vai acertar pelo menos 80, 90% das vezes. Quer dizer, um governador bem avaliado, do lado que o povo gosta, que é do lado do Lula, com oito dos dez deputados federais, com 26 dos 30 deputados estaduais, com 180 dos 224 prefeitos, bom, pode perder, pode, mas não é o provável. O mais provável é que seja uma vitória com uma ampla maioria. Não quero cantar vitória antes da hora, que você sabe que tem o imprevisto. Ocorreu agora aqui em Teresina. Ocorreu com o Monsanto. Ocorreu com o Elton Dias em 2002. Quer dizer, tem, em política, tem o imponderável. Mas, digamos assim, a gente raciocinando pela lógica, o correto é dizer e apostar que nós teremos a eleição muito favorável. Senador, o senhor falou aí na eleição de Picos, para o MDB, uma grande cidade. Enfim, eu imagino que um partido comemora, desde a eleição em grandes municípios, até nos pequenininhos, porque conta também. Agora, um município foi muito importante para o senhor, eu queria que o senhor falasse agora, São Raimundo Nonato. O senhor praticamente se mudou para lá, para intensificar a campanha que acabou sendo exitosa. O que representou esse resultado para o senhor, para o seu grupo político, para o MDB e para a região? Elevaldo, primeiro, nós fazemos política em São Raimundo Nonato, digamos assim, desde que São Raimundo existe. Em 1916, o meu bisavô, Coronel José Dias, que dá o nome à cidade lá de Coronel José Dias, já era deputado estadual aqui, à Assembleia Legislativa. E nunca houve uma eleição em São Raimundo Nonato que nós não participassem. Sempre tivemos prefeito, deputado estadual, deputado federal, e isso faz parte da base eleitoral da gente. Não só em São Raimundo, como em toda a região lá da Serra da Capivara. E esse ano não foi diferente. Além do nosso grupo político, outro grupo político tradicional também de São Raimundo Nonato é o grupo dos Ferreiras, que a nossa família é muito próxima. Os Ferreiras são Dias, o meu pai é Dias, são Castro, eu sou Castro, está entendendo? Então, é uma família que tem uma identidade muito grande, embora a gente fosse afastado politicamente. E aí foi uma vitória, digamos assim, difícil, porque a prefeita era bem avaliada. Então, nós lutamos contra uma máquina da prefeitura, que não é brincadeira, contra a máquina, a lei municipal, a máquina estadual. É estadual? Como assim? É porque você sabe que os critérios do governo, os cargos todos vão para os deputados estaduais, que o Hélio Isaías era o deputado lá. Então, a máquina pública toda trabalhando contra a gente, tanto municipal como estadual. Teve o episódio lá do Lula gravar e tudo mais. Então, eles fizeram oito vereadores, nós só fizemos cinco. Os vereadores dele tiveram dois mil votos a mais do que o nosso. O que foi o diferencial da campanha, Elivaldo? Foi o sentimento. Quer dizer, todo São Raimundense conhece o Rogério, mora lá, vive lá a vida inteira, tem 30 anos que faz política, as pessoas confiam, acreditam. Viram que o nosso grupo tem uma mensagem mais firme, de maior confiança, de maior credibilidade. E o povo, o povo, por conta própria, entendeu que isso era o caminho melhor para São Raimundo. E agora nós estamos na obrigação de provar de que, de fato, o povo estava certo, fazendo uma boa administração, que é o que nós esperamos que o Rogério faça. E o que, falando agora sobre a administração, na cidade, onde o MDB conseguiu a vitória, qual é a recomendação do partido para esses novos prefeitos eleitos? Qual o papel que eles terão nessa transformação da vida das pessoas? Bom, eu já dei um conselho ao Pablo e ao Rogério, que são dois grandes prefeitos que estão entrando agora. Que eles procurassem visitar Esperantina, onde a nossa prefeita lá do MDB, a Ivanária, está fazendo uma administração excelente e teve 86,36% dos votos. Quer dizer, é uma prefeita super aprovada, a educação lá, a saúde tem melhorado muito. E eu acho que é um bom espelho que a gente pode seguir. Então, o Rogério já tem um compromisso. Brevemente, ele vai à Esperantina, convite do nosso vice-governador, Temístico Clis Filho, passar, fazer uma imersão lá, ver a questão, principalmente, da educação, que é um ponto que o São Raimundo está muito deixando a desejar. E, evidentemente, que nós estamos com o melhor propósito. O MDB saiu bem. Nós temos vários prefeitos de grandes cidades, como Pedro II, Esperantina, Miguel Alves, Altos, São Raimundo Nonato, São João do Piauí, Bom Jesus, Picos. Então, são cidades muito expressivas, muito grandes, que naturalmente servirão de espelho de administrações do MDB. Então, vamos fazer tudo para fazer boas gestões para que o eleitorado, que sempre confiou, acreditou no nosso partido, sinta cada vez mais firmeza de que esse é o caminho bom para o desenvolvimento das suas cidades. Senador, eu vou pescar um pouquinho a sua resposta anterior a respeito dos espaços no governo do Estado. O senhor disse que não vai pedir mais do que já existe. Eu conversava no sábado com a secretária Regina Souza e ela me confirmou de que pediu para sair da pasta da SASC e já está sendo discutido esse nome, que vá substituí-la na Secretaria de Assistência Social. Vem sido dito que um dos nomes que possa assumir é de Simone Pereira, que é do MDB. Mas ela também é muito ligada ao PSD. Será um espaço, caso seja a deputada, um espaço do MDB ou do PSD? E se sim? Não. Já foi discutido o nome dela? Não. Sinceramente, não sei. E, pelo que eu saiba, a Regina não vai sair agora, agora. Eu acho que ela vai sair um pouco mais na frente. Então, tem muito tempo para a construção desse novo nome. MDB e PSD continuarão juntos nesse mesmo modelo de aliança deputados estaduais do MDB e federais do PSD? PT, MDB, PSD... Você está falando a chapa? A chapa. Pronto. Estamos advogando hoje uma das pautas da nossa reunião, Joelso, é a gente manter essa coligação cruzada que nós fazemos com o PSD. Nós entendemos que é benéfico para nós e que é benéfico também para o PSD. Não há porquê a gente separar, a gente não continuar com essa coligação cruzada que nós fizemos. Mas deixou queixas no MDB nacional, que perdeu parte das suas cadeiras lá. É. Infelizmente, existe. Mas é a sobrevivência. Quer dizer, com a nova regra que nós temos, que é muito benéfica à política do Brasil, à democracia, à governabilidade, da proibição de coligações proporcionais, nos estados que têm poucos deputados, sobretudo deputados federais, os partidos têm grande dificuldade de formar chapas. Então, está cada vez mais diminuindo a quantidade de partidos que apresentam chapas. O ideal, que eu estou advogando, é que o lado do governo tenha só duas chapas de deputado federal. Uma do PT e a outra dessa chapa, PSD e MDB. Agora, senador, e sobre Teresina? Qual a expectativa sua e do MDB para a relação com a futura gestão que terá à frente o prefeito eleito Silvio Mendes? Bom, Alivaldo, vou falar pelo meu passado. Firmino Filho era do outro campo político, não era do nosso lado. Fui ministro da Saúde e ele contou comigo, ou seja, a administração de Teresina contou comigo para botar as verbas aqui para a saúde de Teresina. Aliás, ele deu um depoimento muito bonito a meu favor quando eu era candidato a senador sem ser apoiado por ele, reconhecendo o que eu havia feito. Causou até uma ciumeira danada. Pois é, mas ele foi correto, ele foi decente e ele disse aquilo, nada mais, nada menos do que eu tinha feito por Teresina. Agora, na administração do doutor Pessoa, que era do MDB, saiu do MDB, poderia ter ficado alguma mágoa. Não, eu não faço política assim. Estou ajudando a administração do doutor Pessoa, ele reconhece, já disse várias vezes que eu estou ajudando, que eu continuo ajudando. Ora, muito mais eu vou ajudar o Silvio Mendes, porque eu vou ajudar a administração de Teresina, estou estar ajudando a população de Teresina. O Silvio já foi o prefeito duas vezes daqui da capital, foi um prefeito bem avaliado. A expectativa da sua administração é que ele faça uma boa administração. politicamente, nós estamos em campos opostos. Ele vai lutar pelo candidato dele a governador, nós vamos lutar pelo nosso. Ele vai lutar pelo candidato dele a senador, nós vamos lutar pelo nosso. Agora, instituição, senador da República, Marcelo Castro, tudo que estiver a meu alcance, eu farei para trazer recursos aqui para Teresina. Eu quero agradecer ao senhor, senador Marcelo Castro, falando aqui com a gente sobre o MDB, o encontro de hoje, falando sobre política. muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço, Joel, e me coloco sempre à disposição aqui dessa TV Cidade Verde, que também faz jornalismo aqui no Piauí. Muito obrigado, senador Marcelo Castro, pela participação aqui com a gente.